Fala aí galera, beleza? Amém aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um episódio da série de Minecraft sobre Vencer no Windows 10 E bora continuar né galera, tá curtindo a série? Já vai deixar aquele super like aqui que ajuda muito, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito E eu compartilho com seus amigos, beleza? Eu tenho certeza que vocês curtirão demais essa série, meu canal é geral né, e assim vocês curtem também Bom galera, olha só, nesse episódio aqui eu não vou continuar a parte da mina lá, tá? Porque eu tive novas ideias, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais galera Só que tipo, pros vídeos não ficarem monótonos, tá? Porque os dois episódios anteriores da série eu postei mexendo lá na mina Então esse terceiro aqui né, se eu postasse mais um ia ser meio chato, então eu vou fazer uma coisa diferente aqui no próximo Ou no seguinte ainda a gente continua por lá, beleza? Daí eu revelo essa minha ideia Bom galera, eu tava aqui andando meu mapa e olhando algumas coisas e tal, eu quero fazer algumas modificações e melhorias nele, tá? Coisas que eu já venho falando há um bom tempo E olha só, eu tava caminhando por aqui e do nada vi esse buraco gigante aqui cara, no telhado do celeiro mano Que que é isso cara? Será que foi um raio que caiu aqui? Será que foi um creeper que explodiu? Caraca, foi um creeper? Meu amigo, acho que o creeper não foi, será que alguém tacou fogo aqui? Bom, se tivesse tacado fogo eu acho que teria queimado tudo né, acho que foi mais um raio que caiu aqui galera Aí começou o incêndio e queimou um pouco do telhado Eu acho que foi isso cara, porque quando eu tava mexendo lá na mina e tal, tava chovendo Aquela chuva de raiz e trovões, então provavelmente não ia ter sido isso Bom, depois eu reformo Galera, se lembram dos caminhos que eu tinha falado? Tipo, aquelas estradinhas e tal que eu queria fazer em todos os lugares Por exemplo, da casa, vindo até aqui ao ar dos cavalos Que não tem ainda, olha só Tipo, não tem nenhuma estradinha e tal Eu gostaria de fazer isso, também quero mexer lá na parte das plantações das estufas Quero colocar um... Acho que um bloco de... Arenito polido em volta das estufas Eu acho que vai ficar bem legal Beleza, eu vou precisar de bastante pedregulho pra fazer esses caminhos Vou fazer o caminho de pedregulho nessa parte aqui Acho que eu vou começar mais ou menos por aqui Aí eu vou atar a parte dos cavalos ali Aí também depois eu vejo outros lugares pra pôr né E galera, o meu Minecraft continua ainda sem áudio cara Tá muito estranho velho Eu vou ter que talvez desinstalar e instalar de novo Vamos ver o que acontece Né Bom, deixa eu ver onde que eu posso começar esse caminho cara Isso daqui tá meio que atrapalhando Vou começar mais ou menos por aqui Colocar uns pedregulhos e tal Não vou colocar escada, vou colocar somente pedregulho em bloco Tá? Ó Aí a gente sobe aqui de novo Boa E vamos indo pra lá Deixa eu preencher essa parte aqui Seria bom também ter farinha de osso pra colocar É... Nessas outras partes né Tipo, pra ficar um pouco de grama e tal Acho que ficaria legal Entre esse caminho de pedregulho né Beleza, bora ir pra lá galera Aleatoriamente aqui eu só vou ir quebrar uns blocos e tal De uma forma que eu acho que vai ficar legal o caminho Se você estiver fazendo a mesma coisa aí Siga, é... Essa minha ideia, tá? Deixa eu fazer uma pá nova aqui Beleza Bora lá Aí galera, eu queria agradecer a todo mundo aí Que tá curtindo a série né Todo mundo que compartilha com os amigos também Que deixa o comentário, que deixa o like Valeu mesmo galera Sendo demais Isso ajuda muito, beleza? Obrigado mesmo Olha aí, acabou de acabar o pedregulho Eu não quero usar pedra Então eu vou ir dormir lá dentro e já aproveito e pego mais pedregulho Bora lá Beleza galera, cheguei aqui Olha aí Maravilha Show Eu acho que eu tenho ossos aqui cara Eu tenho ossos na Shulker velho Que eu peguei lá na farm Calma aí Agora que eu me lembrei Aqui ó Beleza Muito bem, eu reformei alguns itens também Consegui diamantes Boa Olha aí A gente pega daí E faz isso daqui galera Coloca um pouquinho aqui Um pouquinho por aqui Acho que eu coloquei demais ali ó Tipo o caminho fica bem mais legal, tá ligado? Tipo não fica só grama Antes Eu passei um trabalhão pra remover essa grama E agora eu tô colocando ela de novo Fala sério né cara Como é que são essas coisas Olha aí Aqui Boa Acho que eu vou deixar assim Curti esse caminhozinho aqui galera Já ficou diferente Já deu uma destacada E tal Temos um caminho pra chegar até a barra dos cavalos agora Então Eu gostei muito Comente aí o que você achou galera Ou melhor espere até o final né Pra ver Como que vai ficar Enfim Olha aí Show Dá pra colocar ainda Alguns potezinhos com iluminação Acho que ficaria muito bom Dá pra tirar um pouco o excesso assim também ó De boas Se você acha que tem muito né Aí no seu Como você estiver fazendo aí No seu mapa Beleza Tá ótimo Assim Curti demais Bom depois galera Eu faço os postes Eu vou fazer acho que com Cerca de Carvalho E glowstone Tá Depois eu faço então Os postes de luz Que vai ficar muito massa E Falando em massa Temos que Ficar atentos aí galera Quando for sair a atualização Do Super duper Super duper Graphic Pack Que será a atualização Do Resolução 4K E o shaders Mod Mano Vai ser Insano galera Jogar Minecraft 4K E ainda mais Com shaders direto Da Minecraft Da Monjan E tudo mais E também O que mais Que vai vir Ah vai vir o O pacote de texturas Também realista Caraca Vai ser insano Bom eu tinha dito né Que eu queria modificar isso aqui Tipo em volta aqui das duas Colocar o O andesito polido né Galera Então fazer isso Eu só preciso Ter bastante O andesito polido Vou dar lá nos baús Lá e tal Se não me engano Tem lá uns packs E tal Acho que eu fiz Uns 4, 5 packs E o que eu tenho ali Acho que é um No máximo 2 packs Vamos ver É Tá meio complicado A coisa por aqui Galera Consegui bem pouco Deixa eu transformar isso aqui Beleza Tenho 37 Andesitos polidos Deixa eu olhar lá Na outra casa Casa de campo Lá também tem vários baús Talvez tenha alguma coisa Por lá Ah pera aí Acho que aqui pra baixo também Pode ser que tenha É Tem um pouco Mas tipo Bem pouco Aqui tem um pack Maravilha Quase que passou despercebido Tá bem que eu voltei aqui Aqui mais um pack Maravilha E Vai ter mais Opa Aqui ó Mais 26 Beleza Vamos ver quantos Aqui vai dar Quantos packs 2 packs 3 packs Caraca galera Muito bom Vamos começar com esses 3 packs Então Depois qualquer coisa a gente pega Mais né Bora Pra lá Ah outra coisa Temos que arrumar o caminho também pra cá galera Com o pedregulho ó Ó vou arrumar Pra chegar até lá na parte das estufas Na horta né Vou chamar de horta Eita tem lava ali mano Onde é que tá o pedregulho? Aqui Vamos indo primeiro pra lá Lembrando que essa parte aqui ó Tem Eu fiz isso daqui com a terra modificada Eu acho que fica mais legal que o pedregulho Então Pedregulho só Até É aqui galera ó E Beleza Cadê a farinha de osso? Aqui Coloco um pouco aqui Um pouco aqui Aqui E aqui E tá bom assim galera Tá show Deixa assim Então É Agora Condizido por litro Eu vou fazer assim Eu vou remover primeiramente Em volta aqui ó Das estufas E aí se sobrar depois Eu aumento mais para os outros lados Ok Bora lá então Fazer isso rapidão Depois que já pronto eu volto Ok Olha só Tem uma falha aqui ó Boa Às vezes o pedregulho cai muito rápido É como acontecendo isso né galera Bora lá Galera Olha só Como que já ficou isso daqui mano Ficou muito mais bonito né galera Com certeza cara Olha só Deu um detalhe completamente diferente Relembrando né galera O detalhe é que faz a diferença Olha só Que show Vou fazer a mesma coisa agora aqui do outro lado E já volto então para a gente ver como que fica Bora lá Galera olha só Terminei aqui Agora só como ficou A minha intenção tipo Era colocar Esse andesito polido Em toda essa parte aqui galera Porém Como vocês estão vendo aí Não será possível Porque Eu tenho só 53 Então vou ter que deixar Para fazer isso Depois Quando tiver mais né Bom Qual que é a próxima construção aqui galera Que eu quero mexer Vamos nessa Seguinte galera Estava olhando aqui no meu baú Eu tenho 28 glowstones Agora você precisa de mais madeira aqui Taba de carvalho Para a gente fazer as cercas Então Bora lá pegar Carvalho aqui Treinar de carvalho Acho que vou ter que ir lá na parte do panto né galera Lá da fazenda Da nova fazenda aliás Vamos até lá então Depois Depois da fazenda ali Bora lá Se liga galera Tem muito afogado no panto Cê é louco No panto é onde eles se encontram Vem aqui bichão Droga pra mim o coração do mar aí Eu preciso fazer outro Outra Como é que se chama aquilo mesmo É Outro canal Canal não Farol Bora lá Pegar aqui galera Mais ou menos uns Uns 16 Madeiras brutas né E daí já vai ter o suficiente Pra gente Fazer as cercas Beleza Maravilha Bora refinar tudo Aqui Show de bola Deixa eu pegar isso daqui A gente joga aqui Eu vou fazer mais É Graveto Que eu vou precisar Acho que assim tá bom Agora as cercas Onde elas estão Cadê as cercas Cerca de carvalho Ué Ah tá aqui Ah Aí Não Um pouquinho mais 30 30 Tenho 28 Glostones Não sei se eu vou utilizar tudo Mas mesmo assim Tá aí Ah Toque suave Galera Vou ter que reformar Toque suave Vai que eu quebrei uma Glostone Talce né Porque tenho colocado errado Vou reformar aqui Beleza Beleza Caraca Quatro diamantes hein Nossa Sobe reformar Toque suave Reparação Ela tem reparação galera Mas reparação não funciona Com o toque suave Será que tipo Se eu pegar Some a reparação Olha Não Tem que trocar o fortuna Pela Pela Toque suave Galera Tá aqui A picadeta perfeita 28 XP Ó Fortuna Eficiência E reparação Ou seja Ela será infinita Caraca Tá aí o que a gente tá precisando Galera Tá precisando de 28 XP Tá ótimo mano Show de bola Deixar aqui E aqui Beleza Vou tentar esse episódio aqui galera Conseguir reformar Conseguir reformar E juntar essas duas picaretas Tá Pra gente ter reparação na nova Isso vai ser Mais do que bom Vai ser excelente Bora lá então Seguinte galera Vou começar por aqui Eu vou colocar Um poste ali Um Dois Três Vai lá Quatro de altura Quatro Eu acho que deveria ser De cara Cinco de altura Né galera Acho que ficar mais legal Cinco de altura Deixa eu subir mais Aí Cinco Aí no quinto A gente desce pra cá E colocamos A glowstone Beleza Então Sempre cinco De altura Deixa eu trocar aqui Aqui galera Show de bola Muito bem galera Olha só agora Andando pelo caminho Esse aqui eu pretendo fazer Em todas as construções Tá galera Para ligá-las Aqui por cima e tal Olha só que bacana que fica Mano Seguinte galera Eu preciso de 28 XP Eu tenho 4 Então eu preciso de mais 22 Não 20 Eu tenho 4 Eu preciso de 28 Eu preciso de mais 24 Galera Vamos lá para a farm Para a gente pegar XP tá Vamos lá para a farm De esqueletos Bora lá Aqui Opa Carvão Muito bom cara Deixa eu pegar aqui Beleza Tá ótimo Pode ir lá Que isso Como assim cara Que isso Do nada Precisa um monte de cavalo Na minha frente Eles estão brigando Nossa acerta O cavaleiro Não o cavalo Para Aí Boa Boa Ih vai me matar Aí 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 Morre bicho Só tem mais um Toma Não Eu tenho um cavalo sem querer Cara Fala sério Galera que da hora Mano Olha só Vários cavalo de esqueletos Esse aqui é lento Bem lento Mais lento ainda Poxa Poxa Vou ficar só com um Sai daqui Cripão Muito legal Galera Olha o nível de vida deles Mesma coisa Todos os três É isso Só tinha um Galera Fui chegando perto E do nada Fui um raio neles E spawnou mais quatro Cinco Sei lá Caraca hein Complicado Eita Que susto Bom enfim Vamos nessa Vamos lá Muito legal Curti Beleza galera Cheguei Vamos descer lá Bora Pera Deixa eu pegar aquele XP Ali É isso que eu quero Preciso de XP Então eu tenho que pegar O seu XP Boa Show de bola É só esperar aqui agora Acho que vou usar Outra espada Cara Porque tipo Né Vou usar A gente tem empilhagem Vai dar pra ver mais Vou juntar 28 XP aqui E quando terminar Eu volto Ok Até daqui a pouco Então Show de bola Galera Já consegui aqui E bora Juntar Então as picarezes Aqui Cara Nossa Vai ser insano Eita É assim Olha só 19 Não 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 é essa daqui Cara Calma aí É essa daqui Boa E o que é Fortuna Eficiência E reparação O único que nós perdemos Foi o toque Suave Que a gente nem queria mesmo E Cara A picaria está novinha E super Super poderosa Cara Só se tivesse mais uma Mais um de Como eu posso dizer Cara Mais um de Eficiência Tipo eficiência 5 E inquebrável 3 Caraca Aí sim Nossa verdade Vamos dar uma olhada nos baús lá Eu acho que eu tenho Cara inquebrável Se eu não tiver Se eu não tiver Dentro dos baús Do livro Eu acho que eu tenho Nas duas picarezes Vamos dar uma olhada lá Ah Infelizmente não tem galera Nada nenhum Nem lá Nem aqui Então vamos continuar assim mesmo Mas já está ótimo Né galera Bom Agora que eu consegui Arrumar os índices e tal A gente também já conseguiu Mexer aqui Em algumas partes do caminho Também lá na horta Tá show galera Podemos continuar A parte da mina Eu disse que eu falei No próximo episódio Mas A gente vai continuar Nesse aqui já Né galera Deixa eu ver uma coisa Acho que eu vou colocar Os postes aqui Que eu já devia ter Colocado antes E acabei esquecendo Deixa eu dormir também Bora lá Tá normal galera Eu vou precisar exatamente De 12 Tá Eu quero fazer dois postes Vou começar colocando um aqui Cara postes Precisa de 6 5 E 6 Depois eu coloco a glowstone Vou fazer a mesma coisa agora Pra cá Só que dessa vez Deste lado aqui Beleza Aí Tá ótimo Onde estão as glowstones Opa Glowstone Não carvão Só meti de duas Uma E Duas Olha aí É Ficou mais legal né Agora uma farinha de osso Aqui também ó Dá uma metadinha na grama Muito Muito legal Olha só Ficou bem mais legal né galera A chegada aqui Até a mina Beleza Deixa eu tirar as coisas daqui Beleza Tirei tudo já Seguinte galera O que eu tinha pensado É Tirar de novo Toda essa parte aqui E baixar mais Ainda Essa Essa parte onde a gente Caminha aqui tá Por que isso Pra gente chegar sempre Lá embaixo Galera Na parte da mineração Para a gente sempre Chegar lá Voando Tá E pra voltar A gente faz daí Um trilho elétrico Tá Pra volta Então Seria mais ou menos Como se fosse uma ravina Tá Seria a mina Ravina Uma coisa desse tipo Entendeu Eu acho que Cara Eu gostei da ideia Acho que eu vou fazer Então Beleza Bora lá Vou começar Fazendo o seguinte Eu vou ter que Remover Todos os tiros aqui E depois Ir quebrando aqui ó Cada vez mais pra baixo Beleza Eu vou quebrar Acho que uns 20 a 30 blocos De profundidade Daqui até lá E no teto Eu acho que eu não vou Mexer ainda Tá Talvez depois eu mexa Pra deixar ele mais alto Mas Agora no começo Eu não vou mexer E as paredes Eu pretendo fazer de lava Tá Continuo com a ideia De fazer as paredes de lava Ok Bora lá então Galera Seguinte Olha só Já terminei aqui Quase que foi a picareta De novo Olha aí Quase que foi não Já tá no fim né Quer dizer Quase que já terminou tudo Mas tá aí Bom Agora galera Eu vou continuar Minerando aqui Destrindo o chão Pra baixo Beleza Acho que eu vou começar De cima pra baixo Vai ser melhor Eu vou descer uns 20 a 30 blocos Ou seja Eu vou ter que descer Destrindo uma vez Destrindo duas vezes Três vezes E assim por diante Beleza Pra gente fazer Aqui bem embaixo Depois nas paredes Eu vou fazer também Decorações Eu acho que tipo Não sei se eu vou fazer Todo o trecho aqui Com lava Porque eu tive a ideia De fazer assim Algumas partes da parede Com vinhas A gente pode também fazer Tipo uma base secreta Nessas paredes E tal Cara Vai ficar muito legal Dá pra fazer muitas coisas Aqui galera Nas paredes Dessa Dessa ravina É Mina ravina né Vai ser muito bacana Bora lá Galera se liga Olha só Tirei uma camada a mais Dessa parte aqui Olha só como ficou Agora O que que eu vou fazer Eu vou voltar Vou subir de novo Tirando mais Essas duas aqui Essas duas que ficaram Depois eu vou tirar Mais duas de cima ali Até lá em cima Vamos ver Quando eu voltar lá Quando eu terminar aqui Voltar lá Eu mostro pra vocês Como que ficou Beleza E vamos ver Se a gente vai precisar Tirar mais ou não Ok Bora lá então Galera se liga Tô quebrando aqui Os blocos Acho que vai demorar um pouco Pra chegar Mas olha a situação Da picarita galera Quase quebrando já Quase que eu não percebo Que quebro ela Mas enfim Olha só pra trás Como que tá Caraca Olha só a altura Que galera Que tá Em relação a antes Tá ficando muito Insano isso daqui Beleza galera Com isso eu acho Que eu vou ficando por aqui Muito obrigado No próximo episódio Eu continuo Tá ok Então valeu Nos vemos no próximo vídeo Um abração Fique bem E até lá galera Deixem nos comentários Que eu posso tá fazendo Essas paredes aqui Além da lava Tipo fazendo a base secreta Aqui Fazendo sei lá Qualquer coisa galera Que fique legal Aqui nessas paredes Beleza Eu vou tá ali nos comentários Respondendo também Um abração E até o próximo vídeo Então tchau tchau Falou